Tudo que aconteceu, eu preciso arrumar Eu vivo aí, nessa vida nada se leva E o mundo todo não esqueça O amor que vem a passar O amor que vem a passar O nosso sonho bateu O amor da sua vida sobeu Tudo que aconteceu, eu preciso arrumar O nosso sonho bateu, bateu O amor da sua vida sobeu Tudo que aconteceu, eu preciso arrumar O nosso sonho bateu O amor da sua vida sobeu Tudo que aconteceu, eu preciso arrumar O amor da sua vida sobeu O amor da sua vida sobeu O amor da sua vida sobeu O amor da sua vida sobeu